A gente traz notícias agora ainda do sul de Minas, da cidade de Varginha. Um cãozinho foi adotado para fazer companhia aos idosos do lar São Vicente de Paulo em Varginha. O filhote chamado Vicentinho chegou levando alegria há menos de um mês após a doação feita por um vereador da cidade. Bem, para decidir o nome do cãozinho, foi realizada uma enquete nas redes sociais da instituição para que os seguidores votassem entre as 33 sugestões de nomes dadas pelos idosos do lar. O nome escolhido foi Vicente, uma homenagem a São Vicente de Paulo, que dá nome à instituição. Segundo o diretor do lar, a ideia surgiu após eles receberem uma cachorrinha que pertence a uma moradora do local. A idosa estava em situação de vulnerabilidade e só aceitaria mudança para a instituição se a cachorra pipoca pudesse ir junto. Por isso, resolveram adotar também um cãozinho que pudesse ser de todos. Bem, os animaizinhos recebem uma assistência voluntária de tosa, banhos, vacinas e consultas veterinárias, além de receber doação de ração e até plano assistencial. O Vicentim também já recebeu a primeira aula de adestramento, que foi realizada de forma gratuita por uma adestradora da cidade de Varginha.